Aumenta o paredão nessa porra aí que o DJ Magro tá tocando, mano Essa aqui o Magri fez, vai pra todas as novinhas Essa aqui o Magri fez, vai pra todas as novinhas Cê tá nem mexericão, quica nem mexeriquinha Cê tá nem mexericão Quica nem mexeriquinha Cê tá nem mexer, quica nem mexer Ela perguntou o que eu tô fazendo, qual a boa de hoje Tô de base fumando um, ouvindo MC Pose Ela perguntou a boa, eu vou ter que dizer Eu vou ter que chamar, vou falar qual vai ser Eu vou ter que chamar, vou falar qual vai ser Protagonia pra nós dois fumar Cê tá nem mexericão Cê tá nem mexer, quica nem mexer Ela perguntou o que eu tô fazendo, qual a boa de hoje Tô de base fumando um, ouvindo MC Pose Ela perguntou a boa, eu vou ter que dizer Eu vou ter que chamar, vou falar qual vai ser Protagonia pra nós dois fumar Protagonia pra nós dois fumar Eu vou ter que chamar, vou falar qual vai ser Protagonia pra nós dois fumar Eu vou ter que chamar, vou falar qual a boa de hoje Eu vou ter por trás 00a de frente Obrigado.